Bom galera, sejam bem-vindos ao nosso vlog de uma hora abastecendo carros. Eu prometi pra vocês que eu ia fazer um vlog de uma hora, só que eu não sei como é que vai estar o movimento hoje, tá ligado? Se vocês não sabem, hoje subiu absurdamente o preço da gasolina, moleque. Olha só como é que tá o preço da gasolina, R$ 7,19, ontem tava R$ 6,89. Tipo assim, moleque, subiu muito o preço e a gente não sabe se vai dar movimento hoje, se vai tá forte, se vai tá fraco o movimento, a gente não sabe nada. Porém, na rua tem bastante movimento, tá ligado? Vamos torcer que dê tudo certo, se a gente consegue ou não fazer esse vídeo de uma hora. Vamos ver se a câmera aguenta uma hora também e vamos ver o que vai dar, tá ligado? Fala, Miro, hoje é vlog de uma hora aqui no canal, mano. Sabia? Uma hora abastecendo o carro sem parar. O que você acha? Vai dar certo ou vai dar errado? Pode dar certo. Vai dar certo? Então bora. Vlog de uma hora abastecendo, moleque, mas tá faltando um frentista ainda. Vocês podem ver que o Jonathan não chegou, já tá atrasado e é isso, mano, já tá atrasado. O Jonathan tá atrasado, né? Oi? O Jonathan tá atrasado, né? Bem atrasado. Bem atrasado, né? Mas é isso, ó. Hoje eu vou fazer um vlog de uma hora. Eu vou abastecer, você vai abastecer, todo mundo vai abastecer. A hora que eu abastecer, eu boto a GoPro na minha cabeça. A hora que você abastecer, eu boto a GoPro na sua cabeça. Tá, fechou. Pode ser? Tem coragem? Tem. Então demorou, é nóis. Bom, galera, eu vou botar a GoPro na cabeça de todos os frentistas hoje. E no final desse vídeo, você comenta quem é o melhor frentista e quem tem o melhor atendimento, fechou? Bora trabalhar. Vamos ver se a gente consegue fazer um vlog de uma hora, moleque. Ó, vocês podem ver, o movimento não tá muito ruim, tá ligado? O que desanima é isso aqui, mano. Isso é bem desanimador, tá ligado? Tá muito caro. O meu carro bebe pra caramba. Então eu vejo isso aqui, mano, me dá uma tristeza que vocês não têm noção. Mas tudo bem. Bora pro vlog de uma hora. Olha só quem chegou. Olha só quem chegou atrasado. Chegou atrasado. Esse vídeo aqui vai liso e eu vou mostrar até os ferrengues. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui, vem aqui. Por que você chegou atrasado? Você tá 30 minutos atrasado. Dormindo. Mano, agora é 3 horas da tarde e você chegou atrasado. Verdade. Então vai lá se trocar, vai. Vó, vai lá contigo. Vó lá contigo pra você se trocar. Você quer ver a gente trocando? Não, não quero ver você se trocando. Eu quero que você se troca logo pra gente poder trabalhar. Vai logo. Pô, deixa eu te falar. Hoje o desafio é pra mim e para o sorrentista. Eu vou fazer um vlog de uma hora, só não sei se eu consigo. Não sei se a câmera filma uma hora também, mas eu vou fazer um vlog de uma hora e eu vou colocar a GoPro na sua cabeça, do Edivan, na minha e no fim desse vídeo a gente vai ver quem que é o melhor atendimento, quem que é o melhor aparentista. Até aqui, só eu. Fechou? Fechou. Então bora gente, valendo uma coca, mano. Valendo uma coca. Comenta aqui embaixo depois quem que é o melhor aparentista que hoje vai sair esse vlog, fechou? Vou botar a GoPro na cabeça e já vou atender o meu primeiro cliente, mulher. E aí? Pode tirar. Fala meu patrão, tudo certo? Quanto que vai? Duzentos? Fechou. Meu Deus galera, que barulheira que tá hoje. Duzentos contos. Vou colocar aqui. Vai atender aí patrão, sai do celular, mano. Acabou de chegar atrasado, tá no celular já. Bora, bora. Duzentos contos aqui, ó. Vou trabalhar que hoje eu vou fazer um vlog de uma hora, molecada. Vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Vou deixar aqui e já vou vender meu óleo também, mano. Já que hoje é vídeo de concorrente. Não, mano. Só chegar lá e falar bomba 10. Valeu? E aí? Vamos vender um óleo ou não? Hoje eu vou filmar tudo, mano. Vai ser como se fosse frentista mesmo. Não tem corte, não tem nada. O bagulho é louco hoje. Pô, tem uma parada solta aqui, mano. O que é isso aqui? Tá solta aqui em cima? Será cliente, sabe? Vou fazer uma venda. Não derrete isso aqui, não? Pois é, mas eu acho que isso aqui não é do carro, mano. Isso aqui é de alguma peça, alguma coisa. Estava aqui, ó. Vou chamar ele e perguntar se ele sabe isso aí. Ó, daqui a pouco eu vou botar a GoPro na sua cabeça e na sua, né? Vai ver quem tem o melhor atendimento, hein? Vambora. Duzentão aqui, molecada. Vamos acelerar o preço. Pode vir aqui, ó, patrão. Valeu. Já foi embora o carro do preço da gasolina, eu sabia? Isso tá acontecendo o dia inteiro, moleque. Ontem a gasolina é 6,89, hoje já subiu pra 7,19. O cliente vai embora mesmo. Até eu iria embora. Quero ver pra mim botar gasolina no meu carro. Tô fudido. Aí, galera. Bora. Primeiro atendimento, eu não vou cortar nada, mano. Tá liso, o bagulho tá liso. Tá liso, vambora. Já que vocês querem vida de frentice... Joga na última aqui, patrão. Já que vocês querem vida de frentice, vocês vão ver o bagulho frenético. É desse jeito que funciona, moleque. Você sai de um carro, chama o outro, já gruda o outro e é isso. Certo, moço? Obrigado, tá? Bora, pai. Quanto que vai aí? 100. 100? Eu vou colocar aqui também. Fala aí, patrão. Beleza? Vou botar seu senha aqui já. Só chegar lá e falar bomba 5, mano. Valeu. Pô, 100 comandas, será que vai ser foda hoje? Preciso de uma comandinha, será? Tá, arruma pra mim dar uma canetinha. Senão eu tô ferrado, mano. Se o cliente for embora sem pagar, eu tô lascado. Ó, galera. Aqui é 100 conto. Ô, meu Deus. Quase derrubei a bomba. Só eu tô trabalhando, meu filho. Vambora. Aí, ó. Ô, dois clientes já chegou aqui, viu preso a gasolina, já deu a volta já. Já ofereceu o produto aí. Então bora. Vamos para a brisa. Tá. Promoção daí, começo de semana. Eu quero ver quem que vai vender um óleo ou um produto com a câmera ligada na cabeça. Eu quero ver. Então vamos ver. Sem conta aqui, moleque. Começo de semana. Promoção? De 10, tá tendo por 7,99. Sério? Vamos levar a conta das caixas. Então fechou. Vamos levar todas as caixas. Tá. Então bora. É isso aí, moleque. Trabalhar. Fechou, hein? Bora. Bom, já atendi meus dois primeiros clientes. Agora eu vou botar a GoPro na cabeça de outro frentista pra gente ver o atendimento dele também. Vai deixando o like, moleque. Bora, bora lá, rapajada. Começar uma junta de trampo aí, hein, senhor? Boa tarde, tudo bem? Quanto você vai? Completar a comum ativada. O senhor quer que dê uma olhada no óleo da moto, tudo certinho? Isso aí. Esse cara aí, quem vai vender mais aqui? Ó, o patrão, mas vou botar a câmera na cabeça. Pra trabalhar aí. O frentista que não trabalhar direito hoje vai ser mandado embora. Hoje é o grande final. Agora já era da nossa. Você acha que quem vai embora aqui, todos aqui, o que já trabalhando, não vai, né? Olha aí o tanto de gente parada. Olha aí, cadê o bobo, hein? Você não se concentra nessa gasolina ainda, você vai derrubar na moto, cara. Ih, ó, parte aqui é lá. Isso aí, ó. Papelzinho. É cartão ou é dinheiro? Só isso mesmo, padrão? Pega uma troca também. Não, leva lá aí. Vai filmando e conversando com a galera, ó. Bora, bora, rapazada. Vou pegar o troco aqui pro cara. 52 reais, bombão, gente. Eu quero troco. E anota, por gentileza. O que mata serviço. Olha lá, eles falam que trabalha. Olha o jeito deles. É o dia inteiro daquele jeito. Só eu que trabalho. E eles falam que é eles que trabalham. Tá vendo, né, rapazada? Como é que é? Depois de vocês falar que não, tô mentindo, viu? Todo mundo parado lá, ó. Não, tô filmando. E aí, pra cá, pô. Pera aí, eu vou pegar o troco do cara aqui, tô esperando. Valeu. Peguei vocês no frago, hein? Tudo mentindo um pro outro. Lá, parado e fala que eu trabalho pra rapazada, hein? Deixa o Jonathan aí, deixa o Jonathan aí. Vai lá, vai lá. Fazer uma venda de óleo aqui, ó. Olá, boa tarde, moço. Tudo bem? Tá? É, sim. Mas nós não... Nós para se a senhora não fizer que a gente filmar. Não, então tudo bem, mas para aqui, tá? Ela não quer que grava ela. Atende ela aqui, ó, por gentileza. Ela não quer que filma. Não, não. O que que deu com a sua cliente? Ela não quer que filma? Ela ficou brava. Ficou brava? Não, então é isso. A gente tem que ser educado com os clientes. Ô, barulheira. Se ela não quer que filma, a gente corta o rosto dela. Corta o rosto dela. Para mostrar para a galera que a gente não faz isso. E bora para o próximo cliente. Mas sua abastecida foi... Péssimo. Perdi. Péssimo. Meu Deus do céu. Ô, deixa eu te falar. O cara chega com a câmera na cara da pessoa, se tremendo mais que uma vara verde, a pessoa diz que não era para filmar o rosto dela mais. Você tem que chegar descontraído. Fala, amigão, como é que vai? Quanto que vai de gasolina? Eu achei que ele falar para a mulher, olhou para a câmera, ficou brava aí dela. Não, não quero que seja ocupado. É que ele chegou com a perna tremendo, perna da manhã ali já de mesa. Ah, enche na cara, se ela vem trabalhar, chega atrasado. Bebeu o dia inteiro e agora veio e chegou atrasado ainda, tá? Essa aí chega atrasado, não, nunca tem. Pois é, chegou atrasado, né, meu filho? Bom, galera, não vou mostrar o rosto dela ali, tá ligado? Mas é isso, o movimento está melhorando. E eu não sei se a câmera vai aguentar filmar uma hora, mano. Que triste. Mas eu vou usar o título de qualquer jeito, tá ligado? Vou usar o título de vídeo, vida de frentista, vlog de uma hora e bora, bora. Vamos ver até onde a câmera aguenta. Chegou o homem aí, ó. Vamos ver quem que vai. Ah, lá vai o homem. Eu já trabalhei demais, agora é a vez de seis. Três silentistas num carro só. Pra vocês verem como é que está precário o movimento. Três num carro só. Esse preço da gasolina, moleque, vai entrar um cliente a cada meia hora aqui. Mas está melhorando, eu estou zoando. Está melhorando um pouco o movimento. O quê? Está vendendo óleo? Vamos ver se ele vai vender, moleque. Ó. Opa. Vamos ver como é que está aqui. Quer ajuda aqui, Edivan? Oi? Quer ajuda aí ou não? 100%. Vamos ver aí, ó. Vamos ver se consegue uma coisinha aqui. O negócio está feio. Vamos ver se consegue uma coisinha aqui. O negócio está feio. Está feio hoje, ninguém está vendo. É mais que não tem movimento. Eu falei para o patrão. Chegou um carro, vai quatro perifícios. Ó, se todo o posto da cidade aumenta o preço, se o patrão abaixasse o preço, ele ia trazer todos os clientes para ele. Ele ia ganhar na quantidade, mas o patrão não pensa. Eu pensaria assim, mano, se todo o posto baixou, eu abaixava o meu, mas tudo bem. Existe uma rede, existe muita coisa por trás. Tipo, não pode baixar só você. Você tem que acompanhar a galera, infelizmente. Está desse jeito. O quê? Não quebra. No mínimo. Mas o cara não quer completar. Está no mínimo, não quer completar. Aí me quebra desse jeito. Faz promoção, pô. Mais? Promoção. Paga metade. Metade do preço. Metade do preço. Aí, o patrão está falando do preço da gasolina ali, ó. Mas o que ele vai fazer? Se todo o posto subiu, ele não tem o que ele fazer. É verdade. E nada aí de vender, então? Nem água no reservatório do tempo. Nem água? Olha. É, pode ir falar comigo. Bota uma aguinha aí, vou botar uma aguinha para ele. Tá exato. Tem que ser o fluido. Não, mas ele não vai gastar no fluido aqui nem lascando. Tem que ser o fluido. Bota água, hein. Meu, galera. Pô, dá a tremenda do cara aí. Não, aqui não derrama nenhuma gota, pô. Pô. Você vai falar mal o motor do carro, do carro? Meu, galera, aqui não derrama nenhuma gota. Nossa, estava vazio o reservatório dele, rapaz do céu. Vai fundir o motor do carro. Vou deixar aqui, galera. Bora, vou botar a GoPro na cabeça de outro frentista e vamos ver como é que vai ser o atendimento dele. Boa tarde, chefe. Tudo bem? Podemos completar? Vamos ver como é que vai ser o atendimento dele. Agora passou uma viciada, ó Aham Ah Deu 20,99, chefe Vai pro canal do bigode? Oi? Vai pro canal do bigode? Vai É 20,99 E é isso aí, galera, pra pegar o troco do cliente Bianca, 20,99 no bico 5 Por que 20,99? Certinho, moço Por que 20,99? Por que 21, cara? Por que não, 21? O que tá falando aí, hã? Trabalho no caixa agora Trabalho no caixa aí? Trabalho no caixa Vamos, parabéns aí Uma nova experiência no caixa, né? Obrigado Fechou Valeu, chefe Obrigado Vai sair no YouTube, tá? Tchau Douglas Reynan Se quiser acompanhar ali o bigode, daqui a pouco você vai aparecer no canal Outra vez nós viemos aí já Já veio? Tá Porque é outro rapaz E aí, como é que foi esse aqui mesmo? 100% meu filho, ó, 100% O número do que? Reynan Reynan Isso Mais um seguidor ali Aí, ó Ganhei até mais um seguidor ali O atendimento é diferenciado? Tá a diferença Vamos ver se chega mais um aí Tá devagar o negócio Tá bem parado? Parado? Esse aí vem lindo, vai Esse aí vem lindo Ó Deixa gravando esse trem Deixa gravando Rapaziada Aí, ó Vai, bota Tá gravando, patrão Tá gravando Boa tarde, chefe Tudo bem? Boa tarde 50% comum do que manda? Comum No débito? Vou fazer uma comanda aqui, tá? Deixa, obrigado Podemos conferir, chefe Enquanto abastece Água, óleo Tudo de bom? É, galera Vamos conferir aqui na água No óleo Vamos ver como é que tá O óleo tá ok VDP está no nível Quer aproveitar a promoção Do limpa para-brisa De 10 Tá saindo por 7,99 Vamos acrescentar um Tá, obrigado Tá, obrigado Aqui tá tudo ok, tá? Tudo certo Tudo certo Douglas aí, né O Douglas O Douglas É, tá ligado naquilo ali Ele tem um canal no YouTube Isso Tá? Não entendi É do que? É do que o canal dele É, ele faz Vídeo sobre Vida de frentista Todo dia ele tá aqui gravando É só precisar lá Douglas Reynan Isso, você vai aparecer lá Mais um seguidor aqui, ó Mais um, tá? Douglas Reynan É falando tudo sobre a vida de frentista É falando tudo sobre a vida de frentista Hoje Não vendeu nada Não vendeu nada Ixi, nada Tá zerado hoje Só na vontade de vender E... Eu não consigo Tá lá na rua chamar os carros? Dois seguidores aí Dois seguidores já? O atendimento aqui é diferenciado O atendimento dele tá em primeiro lugar Cadê o Johnny? O Johnny já sumiu já Chegou atrasado e sumiu Ele tá morgado hoje Bate lá, caça ele Presta aí Ele meio que tomou uns goróis hoje Chegou atrasado E ainda tá meio sumido Então vamos procurar ele Pra ver o que ele anda aprontando, mano Vamos ver se ele tá aqui dentro Mano, não tá aqui, velho Sério, o Johnny tá sumiu, molecado Sumiu, mano Ele deve tá lá no banheiro Não sei o que ele anda fazendo Mas ele deve tá lá no banheiro E a gente vai atrás dele Porque o cara chega atrasado O cara não trabalha direito E nós tá lá Pra lá e pra cá trabalhando Tá esfora Vamos lá ver o que que tá acontecendo, mano Se ele tiver no banheiro Vou filmar tudo pra vocês Sem cortes, sem nada É aí Não tá no banheiro Não sei onde ele tá Só sei que ele se escondeu Bora Vou botar a GoPro na cabeça de outro E vamos trabalhar Pode atirar, pode atirar Fala, patrão Quanto que vai? Ativada Só vem um pouquinho mais pra trás, hein Quanto que vai? Fala, toma até Bota uns 70 aí 70 conto? Vambora Me vou apertar ali Porque eu não sei se vai caber Rapaz, você é uma titã Enchia com 70 conto é foda, né Presa a gasolina Daqui a pouco tá com 100 reais Pra encher o tanque da moto De jeito não tá dando, não Colocar aqui certinho Apagar lá dentro o cartão, né? Fechou Colocar aqui, ó Tamo filmando Hoje vai tá lá no YouTube já Gravando um vlog de uma hora aqui Vamos ver se nós conseguimos ficar uma hora Bastendo sem parar Vamos lá, galera Dá pra ir mais? Pode ir? Pode Então vou completar então tudo Vamos ver até onde vai aqui Pai do céu Tá quase, galera Ó, aqui chegou na redinha Vou arredondar 86 ali, então Põe aí, ó 86 conto é brincadeira, hein, amigão Tá isso fora, rapaz É sendo o dinheiro? Vai pagar lá dentro? Tá, fechou Só chegar lá e dizer bomba 10, então Tá, fechou? 86 conto numa titã, viado Você tem noção disso? Rapaziada, 86 conto numa titã, mano Mano, aonde que o Brasil vai parar desse jeito com o preço da gasolina, velho? Rapaz do céu Tá de impressionar até a cabeça do frentista, mano Imagina você botar 86 reais numa titã, moleque Você é louco Pô, não tá dando não, viado O preço tá demais Tô vindo trabalhar a pé Por isso que eu cheguei atrasado Tá vindo a pé Aí, ó Tá vindo mais um cliente aí, ó Bora, bora, bora Tá vindo mais um cliente